Olá amigos, olá internautas, aqui quem nos fala é o Adilson, proprietário aqui do estúdio e TV Web Ziradina e quero comunicar a todos aí que o estúdio de Ziradina não tem ligação nenhuma com nenhum tipo de cantor, nenhum tipo de político, nenhum tipo de vínculo com nada que venha a amarrar o trabalho do trabalho Zirad, tá bom? Então, se você de repente tem aquela imagem que o estúdio Zirad é de A, B ou C, você está enganado, o estúdio Zirad, ele é da minha propriedade, da minha família, da minha esposa e então, ou seja, não tem vínculo com ninguém, né? Se existe alguém usando o nome TV Zirad ou estúdio Zirad por aí, desconsidere, tá bom? Tá dado o toque, é isso aí.